É melhor tu dar um tempo com este vatapá Mas um prato de tropeiro não vai aguentar Perguntou se o estrogonofe tá saindo agora Pega uma rapada e toma Coca-Cola Diz que seu torresmo esfriou O caldo da galinha tu aproveitou Fez um pirão com um pouco de farinha E diz que agora tem dor de barriga Libera o vaso, moço Espera um pouco, corta o moroto Faz força, prende o toba, por favor Tô precisando de fazer cocô Libera o vaso, moço Espera um pouco, corta o moroto Faz força, prende o toba, por favor Tô precisando de fazer cocô É melhor tu dar um tempo com este vatapá Mas um prato de tropeiro não vai aguentar Perguntou se o estrogonofe tá saindo agora Pega uma rapada e toma Coca-Cola Diz que seu torresmo esfriou O caldo da galinha tu aproveitou Fez um pirão com um pouco de farinha E diz que agora tem dor de barriga E diz que agora tem dor de barriga Libera o vaso, moço Espera um pouco, corta o moroto Faz força, prende o toba, por favor Tô precisando de fazer cocô Libera o vaso, moço Espera um pouco, corta o moroto Faz força, prende o toba, por favor Tô precisando de fazer cocô Libera o vaso, moço Espera um pouco, corta o moroto Faz força, prende o toba, por favor Tô precisando de fazer cocô Agora já era